Tamo aqui com os malucos aqui e vamos gravar, apostaram 21 mil em mim e foda-se. Tá, vou deixar aí tudo do Rikizão aí porque eu tô invadindo a corrida dele, então desculpem. Vamos lá, o meu carro não é o vermelho. Nossa, meu vermelho ficou esparrado aí. Você que tá aqui do meu lado, tô conseguindo. Meu irmão, tô aqui na frente, olha que oportunidade linda. Você tá de vermelhinho, Rikizão? Joga pra direita que eu jogo pra esquerda, beleza? Já é. Eu passei. Tchau, otário. Fica pra trás aí, mané. Caralho, que pauzinho forte é esse aqui, mano? Caralho, isso é errado. O Gabriel voou, mano. Ah, mano, não vai ter compasso esse aqui não. Mano, olha isso. Ninguém, ninguém vai. Caralho, tampara a porra toda aqui, mané. Vai ter que mandar rampa, ferrou. Não, Igor, aqui ó, dá a volta aqui, show. Eu vou lá com o Rikizão. Pra que? Já subi aqui, mano. Já subi aqui, me respeita, amigos. Me respeita, jovens. Ih, que desgraça, ruim, inferno. Rampei o cara, viado. Rampou? Olha aí, mano, eu tô tentando chegar no checkpoint e não consigo. Irmão, me segura, tô em quarto. Tô em quarto. Nossa, olha lá, tem. Chupa. Olha lá. Meu Deus. Tá em que posição, Kai? Eu não tô conseguindo. O Kai tá calado demais, ele caiu. Nossa, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô levando tanta porrada de carro aqui. Não, os caras me arrastaram, mano. Os caras me destruíram nada. Falam e fizeram tudo comigo. Eita porra, já vou passar no pirulete aqui, ó. Vou ter que fazer um exame depois e DNA e sei lá. Por quê? Show. Depois dessa corrida aqui, porque, meu, ah, tá, entendi, entendi. Da hora. Ai, meu Deus. Tô falando meio baixo que a mãe tá no telefone. O que delito, né? Sua mãe tá no telefone. Grita aí, meu irmão. Você não bate na tua mãe, não, caralho? O Zenão não espalha, não, mano. Vai que tem autoridades vindo aí, ó. Autoridade. Autoridade é meu cu, caramba. É ele que caga. Nada a ver, né, o que eu falei? Nada a ver, né? Nossa, o que você tá arrumando, Igor? Tá doidão de crack. Maconha. Maconha. Já cheguei aqui na piruleta, mano. Já cheguei aqui. Piruleta transante. Nossa, que mano. Igor, você tá fazendo isso ainda, meu? Eita, bati aqui. Eu tô 17. Mano, pera aí. Onde é que eu caí aqui? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fala isso aí, Berg. Eu tô perdidão aqui, porque eu comecei me ferrando. Porra, eu me fodi, que eu caí num lugar aqui e não entendi nada. Nossa, cai pra aqui, mano. Cai pra aqui. Olha o babaca me rodando aqui. É você? É. Seu animal? Seu traíra? Tá rindo, né, cachorra? Show. Cachorra. Mano, a rampinha enganou eu aqui. Ah, senhora. Já fui pra 10. Na moral, Zé, essa rampa não joga muito alta, não, Zé. Olha que o bagulho tá lá na casa. Vai tomar no cu, desgraça. Inferno. Ah, que bosta. Ih, então o Igor já tá dando rede. Ah, na moral, Zé, porra, a rampa não joga num lugar certão essa merda mal feita do caralho. É, eu sei que é burrão, né, show. É agora que jogou eu passei da desgraça do negócio. Eu também. Nossa. Aí, pega, pega, pelo amor de eu, vá. Pelo amor de eu, vá, pega, pega. Isso, garoto, viado. Fui pra terceiro, viado. Já fui pra terceiro, pra quem tava em último. Olha a recuperação do moleque, viado. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Caraca, eu tava em última. Ah, droga. Tava de superação aqui. Show. Boa. Boa, Berg. Deixa eu ver que posição que eu tô. Tô em terceiro, mano. Terceiro, mano, viado. Terceiro, mano. Chupa, amigo, chupa ali, mano. Gabou aqui na chimbica da cachorra morta, viado. Bosta de espiral mal feito. Eu vi de Prime. Eu tenho quase certeza que eu já fiz essa corrida. Ó, os caras não deixam. Mano, eu tô em penúltimo agora. Eu tô em terceiro. Ai, que são duas voltas, Zé? Que merda, hein? Ah, também não sei. Também não sei nada. Só se aperta pra baixo e eu vou ver, seu burro. Vamos lá, moleque. É três voltas ou duas? Duas. Mano, gente, provavelmente minha voz vai ficar mais baixa aí, mas é porque eu tô falando baixo que minha mãe tá falando no telefone. Mentira, Rickzão bate na mãe dele. Para aí, Guz. Essas autoridades deles, cara. Pra você prejudicado aí, eu vou tomar strike no meu canal. Vai tomar strike é meu doba. Vou gravar só essa corrida aqui e vou ali embaixo tomar um banho, que já tá começando a fazer calor aqui no rio. Tomar banho pra quê, mano? Tomar banho pra quê? Refresca não o seu animal. Nossa, mas no rio também tá fazendo... Oi, eu vou pra Izzy. Eu vou pra Guarapari, Búzios, é minha arte. Guarapari? Não, eu vou pra Búzios, cara. Cabo, frio e Búzios. Tá ligado? Eles não são nada. São nada, mas tô na sua frente, otário. Foda-se. Sua cara. Eu matei. Olha que desgraça. O cara voltou pro All Hybe. É na moral. All Hybe. Ó o Draven travando a rampa, mano. O menino ordinário, viu? Vou matar ele. Nossa, esse game, mano. Vou matar ele. Filho de mendinga. Meu Deus, mano. Agora vai. Olha o carro, não vai, animal. O que que é isso, Bergui? Pelo amor de Deus. Mano, não dá. Os malucos não deixam a gente ir, viado. Ah, na moral, eu vou sair dessa porra. Eu não vou gravar essa porra, não. Vai não, Igor. Eu não vou passar essa merda, não. Vou deixar o áudio pro sapato. Eu também acho que eu não vou gravar show, não. Você já tá gravando. Você já tá gravando, tá? Abaixo. E olha que eu vou ganhar ainda, hein. É a última. É a última tentativa que eu vou tentar nessa porra. Ai, consegui. Show, amigo. Consegui, perereca louca. Ai, desgraça ruim. O cara caputou. Ai, meu Deus. Vai cair, hein, porra. Eu mintei. Eu já tá em primeiro. Eu vou postar. Eu vou postar. Então é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o like, favorito, padrão e garçom. É nóis. Tamo junto. Um abraço, gente. O canal dos moleques tá aí na descrição. Eu mintei. Deixa o like aí que eu mintei. É nóis. E até a próxima. Fui. Foda-se. Foda-se. Tô, cacete. Ah, não. Vamos ouvir o Igor dando vídeo. Tchau, tchau, Igor aqui. Roubei. Ah, eu mintei, mano. Roubei na cara de pau. Roubei, moleque. Pra que fazer seu ridezinho show aí? Você roubou, Zé? Roubei, na cara de pau. Na cara de madeira. Eu não tô te achando, não, Zé. Qual que é o seu nome, Igor? O buceta do cacete. Vai jogar sua mãe lá fora da rampa, miserável. Vou roubar de novo. Vou roubar aqui, ó. Nossa, calado. Bagulho mal feito do caramba. Quem faz um bagulho de trem, Zé? Na moral, vai se ferrar. Xolamaiis. Pra quem não dá pra te ouvir. Deixa eu ver o Igor. Não, chega, chega. O cara cometeu suicídio. O ruim é que se tivesse mais checkpoint, pelo menos, acho que ajudaria, né? Eu tenho quase certeza que eu não vou postar isso. Se meu áudio ficou muito baixo, eu não vou postar. Ah, na moral, não vou passar esse troço, Zé. Eu trouxe de fio. Jato pra caralho, meu irmão. Na moral. Os caras... Os caras... A turma quer ver isso. Os caras quer ver vocês com raio, mano. Ah, mas é isso que esquece. Acho que é porque que o Patif faz sucesso. Todo mundo gosta de ver ele se fudendo. Fazia, né? Quando ele gravava GTA. Pronto, roubei. Roubei na cara de pau. Foda-se. Desvira, carrinho. Desvira, carrinho. A bosta do carro enganchou, caralho. Nossa, Zé. Ou você postou a corrida do Panto. Meu Deus do céu, BR. Saio agora. Nossa, olha o Igor ali, que ladrão. O checkpoint tá no alto e tá longe pra caralho. Tchau. Não vai dar pra... Não, na moral, tchau. É isso aí, galera. Espero que você gostou do vídeo. Se inscreve no canal, dá um like aí. O canal do Caio, do Rickzão, tá sempre na descrição aí. E do Gabriel. Do Rickzão tá sempre na descrição. Do Caio e do Gabriel, é novo. Tá na descrição, no topo da descrição. Chega lá e é nóis. Até a próxima. Fui. Falou. Querem falar alguma coisa? Manda aí, Zé. Manda aí. Eu quero falar que eu tô saindo também dessa corrida aqui. Só pra avisar, tá? Valeu, gente. Até a próxima. Fui. Vou sair aqui do Sky pra ver o vídeo lá. Manda like depois.